No quarto dia da greve da saúde em Goiânia, além do sofrimento da população que busca atendimento, o paciente da rede pública esbarra na falta de estrutura. Os problemas podem ser vistos em várias unidades. Veja na reportagem de Itadeu Felipe e Cassiano Rolim. Os funcionários deste hospital municipal de Goiânia, o Croft, que é especializado em ortopedia e fisioterapia, dizem que é comum aparecerem animais como ratos no local. Um dos bichos deu trabalho para ser capturado. Neste posto de saúde do bairro Chácara do Governador, região sul da cidade, a placa anuncia uma reforma que não foi feita. O mofo é comum, as instalações elétricas antigas e o consultório médico tem goteiras. Esta enfermeira diz que a equipe é quem garante o material para limpeza da unidade do Programa de Saúde da Família do Jardim Curitiba, região norte da capital. Terrível, terrível. O rodo é a gente que compra a vassoura, a gente que compra detergente, desinfetante, a gente que compra, porque o que a prefeitura manda é extremamente diluído, de má qualidade. A situação precária dos prédios e de instrumentos de trabalho é uma das principais queixas dos servidores da rede municipal de saúde que entraram em greve no começo desta semana em Goiânia. Os enfermeiros, técnicos e funcionários administrativos querem, além do reajuste do salário, uma estrutura melhor para atender os pacientes. Enquanto a categoria e a prefeitura não chegam a um acordo, os pacientes do sul sofrem. Na chácara do governador, os médicos estavam atendendo pela manhã, mas os servidores em greve fazem falta. Desde ontem que eu estou aqui com a minha avó, com 99 anos de idade, querendo uma ambulância para a gente ir para o Hospital Maria Auxiliadora. Tem que sair uma liberação, uma maior burocracia para levar uma senhora para o outro hospital. Ontem à noite, esta mulher entrou em desespero, porque a sobrinha, desmaiada dentro do carro, não era atendida. O que custa dar uma olhada? Que era só para conferir, que a gente não está mentindo. Pouco depois, a adolescente foi vista e socorrida. Esta funcionária não conseguiu evitar o desabafo. Pacientes tentaram me agredir hoje com toda razão, porque eles estavam sentindo dor. Não dói para vocês ver uma pessoa doente, chorando de dor? Bom, sobre os problemas de estrutura dos cais mostrados na reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde disse que está sendo feito um trabalho paliativo até que comece a reforma dessas unidades. Sobre o rato no Croft, a direção do Centro de Referência em Ortopedia admite que recentemente foram encontrados ratos na unidade. O local foi dedetizado e a situação normalizada. E os servidores da saúde municipal e prefeitura não chegaram a um acordo. Por isso, eles mantêm a paralisação. Os servidores da saúde se reuniram hoje de manhã na Câmara Municipal para discutir uma proposta da prefeitura, que pedia a priorização de um dos itens da pauta de reivindicações. A proposta não foi aceita. Primeiro que não tinha, de forma nenhuma de atender nenhuma pauta, porque tudo envolve financeiro. Para nós é nenhum direito a menos. A pauta total e aí sim a gente volta a trabalhar.